Teve início hoje em Ipatinga, o PROCON, nas praças e nas regiões mais movimentadas da cidade, com advogados e técnicos que trabalham o serviço de defesa do consumidor para atender a população. O PROCON de Ipatinga foi para as ruas, oportunidade que o Carlos Alberto teve para tirar uma dúvida. Eu vou em uma loja, compro um tênis e o meu querer de levar o tênis é sem a caixa. Porém, a vendedora me diz que se eu levar sem a caixa, fora da caixa, eu perco a garantia. Eu perco a garantia do tênis. Aí eu queria saber se realmente eu perco ou não esta garantia. O que a lei diz é, produto em garantia, independente de estar na caixa ou não estar na caixa. Normalmente, inclusive, quando o senhor compra um celular, que o senhor vai mandá-lo de volta para o conceito, o senhor vai mandar, inclusive, fora da caixa. Agora, a empresa pode estabelecer a regra, olha, não, ele tem que ser enviado na caixa tal, porque vai ter as informações que eu preciso, enfim. Aí é uma questão que a lei não, digamos assim, fica naquele terreno que cada empresa pode criar a regrinha dela. O objetivo da ação do PROCON de Ipatinga é aproximar os serviços da comunidade. De acordo com o diretor do órgão, o consumidor muitas vezes desconhece até os próprios direitos. Essa iniciativa surgiu da percepção de que existem pessoas com uma vulnerabilidade tão grande que, por vezes, não sabem que têm o direito e, por não saberem muitas vezes que têm o direito, não procuram o PROCON. E, além dessa vulnerabilidade informacional, tem pessoas que, por dificuldade de locomoção mesmo, não comparecem até o PROCON. Então, a gente tem feito muitos atendimentos na UAE, mas passamos também a adotar uma postura ativa na busca pelo consumidor para compreender melhor o que ele tem de necessidade e sanar essa vulnerabilidade informacional e de locomoção. A ideia é buscar o consumidor para informar a ele os seus direitos. O PROCON de Ipatinga realiza, em média, 30 atendimentos por dia. As principais reclamações estão contra as instituições financeiras e golpes pela internet. As maiores queixas estão entre os idosos. Foi o que aconteceu com o seu Manoel. Ele conta que, desde 2018, paga por um empréstimo que, segundo ele, não autorizou. Ele falou que eu estou devendo 16 mil lá ainda. O senhor veio pedir ajuda aqui? Não, mas me chamaram aqui, me chamou aqui na rua, conversaram e eu peguei contra a situação, o motivo que aconteceu e está acontecendo. Na unidade itinerante do PROCON, os consumidores podem formalizar as reclamações, solicitar orientações e se informar sobre o Código de Defesa do Consumidor. Na semana que vem, nós vamos atacar a Praça do Bom Jardim e a Praça do Horto e nós continuaremos com esse projeto a partir do ano que vem, em janeiro, fevereiro e março. Na verdade, durante todo o ano, em várias praças da cidade, em datas a serem definidas e também locais a serem definidas.